Herói de um povo Herói de um povo Herói de um povo Herói de um povo E ae, a poche, os trilhos do sol, swing na cor, patuto, xigato e axé E o tempero, e o tempero? O tempero tá ruim, rapinho é prato, esta cheira um abertado, eu também quero escovar Seu acarajé, seu batapá, bicho e coca de bumbos Corpinha, para o mundo inteiro, e mostra a essência desse bom espitaleiro Lá vem combinado do amor, eu vou, do carro, pucho, óbvio Vem pra roda, quero ver samba, vem pra roda, ioiô Tem capoeira, lá vem combinado do amor Salve a Bahia, de São Salvador, vem pra roda, ioiô Quero ver samba, vem pra roda, ioiô Tem capoeira, lá vem combinado do amor Salve a Bahia, de São Salvador Vem pra roda, combinado do amor Vai estar a raça, que de arem machucou Pra cima, pra cima Encontro com o índio e o rosto Salve a Bahia, de São Salvador Mãe, minha velha guarda, querida Os vencem no rafé, buscando o bré Vambora, vambora Encontro sem a vontade, na verdade Exemplo de Bahia, me dá Ela juntou, que sempre foi Calou, chamou Nas águas xoxu e de Imanjá Podô e a Bahia, de Bahia, de Bahia, de Bahia, de São Salvador Vai ventar, provejar Abença, meu pai, Oxalá Ela juntou, que sempre foi Calou, chamou Nas águas xoxu e de Imanjá Podô e a Bahia, de Bahia, de Bahia, de Bahia, de São Salvador Vai ventar, provejar Abença, meu pai, Oxalá Polô, polô Polô, polô E lê aê A voce é Mostrinho do sol Swing na cor Partilha de Bahia, de Bahia, de Bahia, de Bahia Gira, gira, rola Pimentado, é taxeiro arretado Eu também quero provar Que o acate é seu patamar Vim de coca de munguza Pimentado, é Eu simbora, o mundo inteiro Vivo a presença Desse povo, hospitaleiro Tirava e a Combinado do amor Pimentado do amor Vamos, irmão Vamos, irmão Vem pra Rota, é Quero ver salvar Vem pra Rota, eu, eu Tem carro, é Combinado do amor Salve a Bahia, de São Salvador Vem pra Rota, eu, eu Quero ver sambar Vem pra Rota, eu Energia da escola Tem carro, é Vamos, irmão Lá vem a Combinado do amor Salve a Bahia, de São Salvador Obrigado, Combinado do amor